E aí galera, Lucas Dias na área pra trazer mais um review de Chainsaw Man. Então sem mais delongas, vamos a esse capítulo de hoje. Só recapitulando aqui, no último capítulo a gente viu que o segundo Chainsaw Man falou pro nosso Denji meter o pé e fugir porque o demônio da queda ela ameaça os outros demônios a comerem o seu prato. Então por medo eles vão perseguir a Asa e o Denji até o fim do mundo. Por isso o segundo Chainsaw Man fala pro Denji escapar e fugir até o sol raiar. E aparentemente é isso que ele faz. A Asa até mesmo reconhece que tem dois Chainsaw Man, mas ela ainda tá recobrando aqui a consciência porque vem aqueles pintos gigantes lá daquele outro demônio e expulsa eles do inferno praticamente. Eu achei que o Chainsaw Man ia ficar fugindo desses demônios todos no inferno, mas não. Ele volta pro mundo dos humanos, só que ele volta um pouco machucado com a sua serra quebrada e com um ferimento grave na barriga. A Asa então tem a oportunidade de acabar com o Chainsaw Man. E é isso que o demônio da guerra fala. Pra ela acabar com isso, afinal era o trato delas. Caso a Asa mate agora o Chainsaw Man, o demônio da guerra vai devolver o corpo da Asa e ela nunca mais vai ver o demônio da guerra. Era tudo o que a Asa queria, ao menos essa é a visão do demônio da guerra. Mas antes que a Asa falasse alguma coisa, as duas compartilham o mesmo cérebro. Ela já entende o que a Asa está pensando. O demônio da guerra já sacou que a Asa vai fazer justamente o contrário do que ela tá pedindo. Com isso a Mitaka pega uma pedra, amassa lá sua mão, as duas sentem dor e ela dá sangue pro Chainsaw Man. Pra que ele se recupere, obviamente. E eu até acho que isso daqui tem sentido. Afinal, como a própria Asa disse, essa já é a segunda vez que o Chainsaw Man salva ela. Então, ao menos, eu acho que ela tá devendo um pouco pro Chainsaw Man. E além disso, vendo como alguém tão fútil quanto o Chainsaw Man consegue viver, fez pensar que ela também pode viver. Por isso, a Asa pede, Chainsaw Man me salve. E olha que foi por pouco, hein? Porque da porta do inferno veio de novo aquele tentáculo com um espinho no fundo. Provavelmente, e com certeza, é aquele demônio que estava prestes a comer a Asa. Mas o Denji recobra a consciência e consegue fugir. E os tentáculos vão atrás, destruindo tudo pelo caminho. E haja morte aqui, viu? Porque o Chainsaw Man saiu quicando por aí. E a gente não tá vendo, mas tinha gente nesse carro. Eles estavam no meio da pista. Então, vai morrer uma galera. Aonde o Chainsaw Man está indo, os tentáculos estão indo atrás. E isso é um problema, porque tá vindo de tudo, qualquer direção. E isso, saindo daquela portinha, hein? Haja tentáculo saindo de um lugar tão pequeno assim. E fugir dessa forma tá fazendo com que o Chainsaw Man fique realmente muito cansado. Por isso, a Asa dá a ideia dele pegar uma moto. Só que... Aqui a gente tá falando do Denji, né? Ele fala que não se rouba coisas de mulheres. Sua ladra ainda xinga a Asa. Aí a Asa aponta pra outra. Então roube a moto daquele cara lá. E ele não pensa duas vezes. Mete a voadora no cara e ainda coloca a culpa na Asa. Fala que só tá fazendo isso por causa dela. E antes que o Chainsaw Man até mesmo descobrisse como se pilota uma moto. Aqui vem a revelação de um novo poder do Denji. Ele transforma a moto inteira no seu poder. Em uma motosserra gigante que parte o tentáculo que estava vindo pra sua direção. Isso, ao menos eu, não me lembro de ter visto. E acaba aqui o capítulo de hoje. A única dúvida que fica é... E o outro Chainsaw Man? O que ele tá fazendo com o Demônio da Queda? Isso eu queria ver. Por enquanto só mostrou a galerinha fugindo. E sinceramente nem era o que eu queria ver. Eu queria ver o resultado mais do Demônio da Queda mesmo. Mas é só na semana que vem. E claro, se você gosta de Jujutsu Kaisen, amanhã vai ter o mangá de Jujutsu Kaisen. Então fica aí, se inscreva no canal. E nós nos vemos no próximo vídeo. Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen